Música Alô meu amigo, alô minha amiga, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Começa agora mais uma vez o programa com seu amigo Tileone. Quero mandar um abraço para todo o nosso estado de Minas, todo o Brasil, né, ligadinhos conosco. E hoje eu quero trazer uma cidade muito especial, a cidade de Perdigão. Estive lá, fui muito bem recebido, quero mandar um abraço muito especial para o pastor Anselmo, para o pastor Gesiel, para o pastor César e tantos amigos que me receberam com todo carinho. Cidade de Perdigão, uma cidade diferenciada que no próximo dia 30 estará recebendo uma caravana especial. A caravana que nós estamos levando nas cidades. São cinco horas de show, cinco horas de louvor, cinco horas de pregação, cinco horas de milagre. Uma festa bonita que eu quero mandar um abraço mais uma vez para o pastor Anselmo, para o meu querido irmão em Cristo Jesus, pastor Gesiel, eles que estão trabalhando muito para que esse evento pudesse ocorrer. Um abraço carinhoso segundo a viva Perdigão. Vai ser na Praça Central, dia 30, hein? Vai ser uma festa maravilhosa. Mas agora vamos conhecer primeiro a belíssima cidade Perdigão. Perdigão, uma cidade acolhedora no centro-oeste de Minas Gerais. Uma cidade de um comércio forte e um povo acolhedor. E sendo hoje uma alternativa na área calçadista. Perdigão produz grandes marcas, reconhecidas em todo o país. Perdigão crescendo a cada dia, sem perder o jeitinho mineiro de um bom papo na esquina, uma boa comida mineira e, claro, de uma beleza exuberante. Venha conhecer e desfrutar de tudo isso, conhecendo de perto a cidade de Perdigão, no centro-oeste de Minas Gerais. Perdigão te espera de braços abertos. Mangaba Móveis, uma rede que pensa de fato nos seus clientes. Preços baixos, ótimas condições de pagamentos, entregas rápidas e, claro, um atendimento diferenciado, feito por uma equipe treinada e qualificada para receber os seus clientes. Lojas em Perdigão, Pitangui e Nova Serrana. Mangaba Móveis, também com uma fábrica de cozinhas planejadas, transformando seu sonho em realidade. Pensou em móveis, eletrodomésticos, enxovais, presentes e muito mais? E com novidades toda semana, venha direto para Mangaba Móveis, o lugar certo de fazer bons negócios. Em Pitangui, Nova Serrana e Matriz, em Perdigão. Mineiríssimo. O nome já diz tudo. Comida mineira com um tempero especial. Servindo almoço no sistema self-service e jantar à la carte. Comida japonesa e, claro, a melhor e mais saborosa pizza de Perdigão. Mineiríssimo. Restaurante e pizzaria. Funcionando todos os dias, seja para um momento profissional ou familiar. O lugar certo é Mineiríssimo. Venha passar momentos especiais aqui no Mineiríssimo, em Perdigão, na Avenida Dom Cristiano, 700, telefone 37-3287-1741. Marcas de qualidade. É Snicks e Look Baby. De Perdigão para todo o Brasil. Resistência, maciez, conforto e de uma beleza inconfundível. Guarde essas marcas. Snicks e Look Baby. Assim você sempre andará na moda. E você, lojista, que ainda não tem estas marcas no seu estoque. Ligue agora e comece a representá-las na sua região. Ligue agora. 37-3287-1960. Snicks e Look Baby. É lucro certo para quem vende e sucesso garantido para quem usa. Pense nisso. Som, luz, potência e qualidade para o seu evento. O som e a luz. É MM-SOM. De Perdigão para todo o Brasil. Atendendo os mais exigentes contratantes. Com sistema Fly e som digital. Iluminação eletrônica. MM-SOM. Uma família pronta para dar um som e uma luz no seu evento. Preços especiais para as igrejas, festas e congressos. Ligue e faça o seu orçamento. MM-SOM. O som que dá gosto de ouvir. MM-SOM. Ligue agora e fale com o Pastor César. 37-9158-9848. MM-SOM. Este eu garanto. O Centro Educacional Betim foi criado em 2006 para satisfazer as necessidades do município e de toda a região. Desde então, mais de 3 mil alunos já foram formados pela instituição e hoje desfrutam de uma carreira profissional bem sucedida. Com um ensino profissionalizante de altíssima qualidade, a escola conta com colaboradores atuantes nas áreas de segurança do trabalho, meio ambiente, petroquímica, farmácia, mineração, química e edificações. Seguindo os termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Centro Educacional Betim está em constante aprimoramento para atender as expectativas de quem busca melhoria de vida e oportunidade de se desenvolver e atuar no mercado de trabalho. Centro Educacional Betim, o seu futuro é a nossa vocação. Meu querido irmão, você ligado no programa, estou aqui na MM-SOM. MM-SOM, meu amigo César, pastor César, homem de Deus. E aos meus lados também estão o Micael e o Marlon. César, muito obrigado pastor, que a paz do Senhor esteja na tua vida. Obrigado e parabéns pelo belíssimo som. Louvamos a Deus, a paz do Senhor. Estamos aí à disposição. Deus tem um projeto nesse trabalho, na MM-SOM. Aqui está o Micael, o Marlon, meus filhos criados no Evangelho. E todo o evento que a MM-SOM estiver é um trabalho inteiramente cheio da graça de Deus, do Espírito Santo. E nós estamos aí, pastor. Olha, eu quero lembrar você de todo o Brasil que está nos assistindo. É perdigão esse belíssimo som. Mas trabalha em qualquer lugar do Brasil. Olha, é um som de primeira, é um som ungido, um som de qualidade para atender o seu evento. Seja congresso, seja ir a uma reunião ou até mesmo a multidão. E o som aqui toca qualquer artista, né pastor? Qualquer artista. Agora vou falar com o engenheiro de som aqui, só um minutinho, pastor. Caião, prazer, a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor. Agora conta pra gente, como é que é a emoção de você regular um som, que eu estou sabendo que você consegue tirar um som extraordinário de quem vai louvar ou pregar. Primeiramente, pastor, eu quero agradecer a Deus, que acima de todas as coisas, quem me deu esse talento foi Deus. E a gente está aí, para o que der e vier, atendemos todos os artistas. E foi Deus que me deu esse som. Olha, eu quero lembrar que ele também é um grande levita, viu? E com certeza em breve vai estar aqui no nosso programa, combinado? Amém. Aí, maravilha. Agora eu quero falar com o baterista. Vem cá, espera um pouquinho, pastor. Agora o meu sonho termina comigo. Como é que é esse negócio aqui? Que eu estou sabendo, Marcos, que além de todo o talento aqui no Sono MM, você também toca uma bateria de primeira. Sim, é verdade, sim. E qual que é esse talento? Quanto tempo faz isso? Vai fazer aproximadamente seis anos que eu toco bateria. Então você começou, você é repetitinho. É, eu era pequenininho. Como é que é esse projeto de você ter o privilégio de saber tocar e sentir essa emoção lá na igreja, no ministério do teu pai? É uma coisa muito boa, tocar, assim, estar junto com Deus, estar ajudando na obra. Tenho a agradecer primeiramente meu irmão que me ensinou a tocar, graças a Deus. O seu irmão canta bem mesmo? Canto. Pastor é da igreja, Assembleia de Deus Missões, o qual a sede regional é na cidade de Nova Serrana. Pastor, conta um pouquinho da igreja pra gente. O pastor presidente, o pastor Cleuton Lopes, um homem de Deus abençoado, e nos deu a liberdade e a confiança de estar aqui na cidade de Perdigão, pastoreando esta cidade e setoreando a cidade de Araújo e congregação no Ponte Alta e no Novo Horizonte de Perdigão, que é um bairro aqui e também em Saldanha. Estamos aí trabalhando em prol do reino de Deus, granjeando almas para o reino do Senhor. E além de pastor, estamos aí apoiando o Micael e o Marlon, que são meus filhos levitas da casa do Senhor, com este trabalho, M&M Som. Atendemos, há pouco tempo agora, fizemos um som, um congresso, para dar uma decom na cidade de Sete Lagoas, onde nós atendemos ali o Samuel, Mariano e Banda, foi uma bênção de Deus, sete mil pessoas ali, Deus honrou tremendamente. Enfim, pastor, existe um projeto na nossa vida que é ganhar almas. Deus está preparando um caminhão de som para a gente, está chegando pela fé e nós vamos ganhar almas para o Senhor. Maravilha, o telefone, o Senhor vai falar o telefone para que todo o Brasil possa estar decorando, para nós podermos estar levando o M&M Som, que vai estar com o Tileone em grandes congressos, se Deus quiser. 9158-9848-9977-0079-8846-5085-37. E temos também 8839-5362. É isso aí, está passando aí no seu vídeo todos os telefones para você não ficar de fora. Então leve e olha, eu quero mandar um abraço para todos os pastores, meus amigos, meus irmãos, que me convidam para estarem nas suas igrejas, nos seus congressos, em qualquer parte do Brasil. E olha, eu faço questão, pode levar, o Senhor é muito bom, são pessoas de Deus, pessoas ungidas, que vai estar dando um brilho novo no seu evento. Pastor, que a paz do Senhor fique contigo. E estaremos também agora em setembro, num grande congresso em Nova Serrana, da nossa Igreja Assembleia de Deus, a Viva Centro-Oeste, onde vai estar cantando ali o novo som, onde estará ali também Raíssa e Ravel e Nani Azevedo. E nós estaremos ali dando essa cobertura com o som ali. Será uma alegria em nome de Jesus. Aleluia Aleluia Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me submergira Eu quero mandar um abraço mais uma vez para o meu querido amigo, o nosso querido Gesiel. Pastor Gesiel da Graciosa Paz Também o Anselmo do Cairós, nessa igreja maravilhosa. E todos que direta ou indiretamente estão contribuindo para que nós possamos realizar esse grande evento dia 30. E depois, no sábado seguinte, eu estarei mostrando aqui no nosso programa. Combinado? Vamos agora para os nossos comerciais. Eu volto daqui a pouquinho com muito mais para vocês de Perdigão. O Centro Educacional Betim foi criado em 2006 para satisfazer as necessidades do município e de toda a região. Desde então, mais de 3 mil alunos já foram formados pela instituição e hoje desfrutam de uma carreira profissional bem sucedida. Com um ensino profissionalizante de altíssima qualidade, a escola conta com colaboradores atuantes nas áreas de Segurança do Trabalho, Meio Ambiente, Petroquímica, Farmácia, Mineração, Química e Edificações. Seguindo os termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Centro Educacional Betim está em constante aprimoramento para atender às expectativas de quem busca melhoria de vida e oportunidade de se desenvolver e atuar no mercado de trabalho. Centro Educacional Betim. O seu futuro é a nossa vocação. Marcas de qualidade. É Snicks e Look Baby. De perdigão para todo o Brasil. Resistência, maciez, conforto e de uma beleza inconfundível. Guarde essas marcas. Snicks e Look Baby. Assim você sempre andará na moda. E você, lojista, que ainda não tem estas marcas no seu estoque, ligue agora e comece a representá-las na sua região. Ligue agora. 37-3287-1960. Snicks e Look Baby. É lucro certo para quem vende e sucesso garantido para quem usa. Pense nisso. Som, luz, potência e qualidade para o seu evento. O som e a luz. É MM-SOM. De perdigão para todo o Brasil. Atendendo os mais exigentes contratantes. Com sistema Fly e som digital. Iluminação eletrônica. MM-SOM. Uma família pronta para dar um som e uma luz no seu evento. Preços especiais para as igrejas, festas e congressos. Ligue e faça o seu orçamento. MM-SOM. O som que dá gosto de ouvir. MM-SOM. Ligue agora e fale com o Pastor César. 37-9158-9848. MM-SOM. Este eu garanto. Mangaba Móveis. Uma rede que pensa de fato nos seus clientes. Preços baixos, ótimas condições de pagamentos, entregas rápidas e, claro, um atendimento diferenciado. Feito por uma equipe treinada e qualificada para receber os seus clientes. Lojas em Perdigão, Pitangui e Nova Serrana. Mangaba Móveis. Também com uma fábrica de cozinhas planejadas. Transformando seu sonho em realidade. Pensou em móveis, eletrodomésticos, enxovais, presentes e muito mais. E com novidades toda semana, venha direto para Mangaba Móveis. O lugar certo de fazer bons negócios. Em Pitangui, Nova Serrana e Matriz, em Perdigão. Mineiríssimo. O nome já diz tudo. Comida mineira com um tempero especial. Servindo almoço no sistema self-service e jantar à la carte. Comida japonesa e, claro, a melhor e mais saborosa pizza de Perdigão. Mineiríssimo. Restaurante e pizzaria. Funcionando todos os dias, seja para um momento profissional ou familiar. O lugar certo é Mineiríssimo. Venha passar momentos especiais aqui no Mineiríssimo. Em Perdigão, na Avenida Dom Cristiano 700, telefone 37-3287-1741. Meu amigo, minha amiga, vou ser ligado no programa do seu amigo Tileone. Hoje eu estou aqui em Perdigão para conhecer de perto a fabricação de uma marca que eu já conhecia. E, claro, sou usuário dessa marca. Snicks. Essa marca de tênis é uma marca maravilhosa. Feita com muito profissionalismo e com a qualidade indiscutível. Uma equipe de profissionais altamente qualificados para fazer para você de todo o Brasil uma marca maravilhosa. Snicks eu uso e recomendo uma qualidade indiscutível. E, claro, da família, para criança, né? Claro que você tem que ter. Look Kids, uma marca nota 10. Portanto, o Tileone, que é o seu amigo de todas as tardes aí para todo o Brasil, está recomendando. Use, acompanhe, porque esse tênis é bom de verdade. Snicks e Look Kids. Meu amigo, minha amiga, estou aqui nas dependências da loja Mangaba Móveis. Móveis, eletrodomésticos e, claro, uma infinidade de presentes para você. Menor preço, a melhor qualidade, as melhores marcas do mercado e, claro, sempre tem um preço especial e um plano para você. Portanto, você de Perdigão, toda a região de Perdigão, também tem uma loja em Pitangui e tem uma loja em Nova Serrana. Não perca a oportunidade. Aqui você fala com os donos. Você vai bater um papo com o Alex e também com a sua esposa, Alexandra. E eu quero mandar um abraço para eles e para as filhas, né? Que é a Rafaela e Isabela e toda a equipe de trabalho de todas as lojas Mangaba Móveis. Conselho do Tileone. Quer comprar móveis, eletrodomésticos, pagar o melhor preço, com a melhor qualidade? Vem para cá. Aqui eu garanto. É muito bom. Oi, meu amigo Tileone, a barra do Senhor Jesus. Eu quero convidar a todos desta grande audiência para estar conosco na cidade de Perdigão, na Caravana de Milagres, onde todos os pastores estarão unidos para uma grande empreitada evangelística. Eu e todos os pastores da cidade estaremos lá esperando vocês. Um abraço. Deus abençoe. Olha, lembrando a você, dia 30 do 5, às 19 horas, a partir das 19 horas, na Praça Central de Perdigão, a Caravana do Milagre. A caravana de 5 horas de show, 5 horas de milagres, 5 horas de pregação, de unção. Vai ser maravilhoso. Quero agradecer aqui o meu querido irmão, pastor Gesiel, da Graciosa Paz, o pastor Anselmo, da Igreja Cairós. Eles que estão trabalhando muito para que esse evento pudesse ocorrer. E todos que direta ou indiretamente estão contribuindo para esse grande evento. Segundo a Viva Perdigão, vai ser uma festa. E tem uma cantora que vai fazer uma apresentação maravilhosa. Aguardem. Daqui a pouquinho eu volto. Viva Perdigão Viva esta emoção. Seja também um distribuidor dos Sorventes do Bento. Ligue agora e faça uma parceria de sucesso. Indústria e comércio de Sorventes do Bento, limitada. Rua Vereador Luiz Teixeira, 37A. Telefone 37-3351-3204. Arcos Minas Gerais. Falar com Gilberto. O seu verão é mais refrescante com Sorventes do Bento. Experimente essas delícias. ElectroBike. A sensação no mercado em todo o país. Linha exclusiva de bicicletas elétricas para todas as necessidades. Empresa especializada na importação e exportação de bicicletas elétricas. E produtos de utilidades domésticas. Conheça a linha EB Cargo. Agilidade e praticidade para o transporte de carga da sua empresa. Você vai se surpreender. Temos um canal exclusivo de vendas 24 horas. Visite nosso site. www.electrobike.com.br Rua 25 de Julho, 982. Rio Branco, Novo Hamburgo. Fale conosco pelo telefone 51-3593-3333. Atendendo em todo o Brasil. O futuro é agora. A inovação, a tecnologia, a globalização nos trouxeram a uma era dinâmica. Travamos uma luta diária pelo desenvolvimento pessoal e profissional para conquistar e manter nosso lugar no mercado. Por isso, a Rede de Ensino Secom é mais que uma escola técnica. Somos parceiros em busca da sua felicidade. Acesse o site, conheça as opções de cursos e inscreva-se já. Rede de Ensino Secom. O seu futuro é a nossa vocação. Mangaba Móveis. Uma rede que pensa de fato nos seus clientes. Preços baixos, ótimas condições de pagamentos, entregas rápidas e, claro, um atendimento diferenciado. Feito por uma equipe treinada e qualificada para receber os seus clientes. Lojas em Perdigão, Pitangui e Nova Serrana. Mangaba Móveis. Também com uma fábrica de cozinhas planejadas. Transformando seu sonho em realidade. Pensou em móveis, eletrodomésticos, enxovais, presentes e muito mais. E com novidades toda semana, venha direto para Mangaba Móveis. O lugar certo de fazer bons negócios. Em Pitangui, Nova Serrana e Matriz em Perdigão. Meu amigo, minha amiga, publicamente, Tileone e toda a nossa equipe da Tileone Produções. Vem aqui no nosso programa para prestar uma justa homenagem a um grande administrador público municipal. Dando um exemplo não só para Minas Gerais, mas para todo o Brasil. Partiu essa semana Marco Túlio Lopes Miguel. Prefeito da cidade de Campo Belo. A minha cidade natal, aonde a minha empresa, Tileone Produções, está instalada. Por isso, nesse momento, encerramos o nosso programa com uma homenagem simples, singela, mas de coração. Com reconhecimento, sem hipocrisia, a um grande administrador público que é um exemplo para todo o Brasil. Enquanto estamos tendo exemplos ruins por todos os lados, nós temos um exemplo de Campo Belo para todo o Brasil. Campo Belo, uma cidade pitoresca do interior de Minas Gerais. Cidade onde seus munícipes amam e vivenciam cada detalhe dela. Todos são bairristas e apaixonados com este pedacinho de Minas. E querem que ela cresça e prospere a cada dia. Marco Túlio Lopes Miguel. Não pensava diferente. Ele sonhava em ver uma cidade diferente, onde todos queriam, mas ele saiu do sonho, do marasmo e foi à luta. Mesmo com um problema sério de saúde, ele colocou seu nome para administrar a cidade. E que administração! A cidade se tornou um grande canteiro de obras. Suas entradas e saídas. Na área da saúde, obras, educação, administração, meio ambiente, lazer, enfim, mudou. Tudo mudou mesmo. Só mesmo um grande empreendedor chamado Túlio Miguel. São obras e ações por todos os lados. Túlio, como era chamado, não parava um minuto. Deixava o seu tratamento de saúde para chegar na madrugada, em obras e projetos e acompanhar tudo de perto. Este era o jeito e a forma de administrar de Túlio Miguel. Uma coisa é certa e notória. Campo Belo não é mais a mesma. Ele saiu da zona de conforto de um gabinete e se tornou um exemplo de trabalho, determinação e de grandes realizações. Independente de política ou partido, o importante é que ele fez a diferença. E tudo isso em pouco mais de dois anos de mandato. Agora, Túlio, descansa em paz. Às vezes, Deus precisava de alguém especial para auxiliá-lo em grandes projetos e escolheu você. Aqui você deu um grande exemplo de vida, de empreendedorismo e, claro, de um grande administrador. Você foi corajoso, enfrentou tudo pela sua frente. E isso agrada ao Senhor Jesus Cristo. Sua família e o povo de Campo Belo pode orgulhar-se muito do Marco Túlio Lopes Miguel. Pois seu dever e obrigação de homem público foi cumprido. Com amor, coragem e Deus no coração. Uma homenagem simples, mas reconhecendo publicamente o grande administrador Túlio Miguel. Homenagem da Tileone Produções. Tileone Produções.